Guilherme esteve no Mais Você e a entrevista dele deu o que falar As redes sociais inclusive ficaram bem movimentadas Mas antes de mais nada eu quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal e claro compartilhe o link deste vídeo Muita gente precisa saber o que aconteceu nessa entrevista Ana Maria Braga está de volta ao Mais Você e conduziu a entrevista com Guilherme É claro que o principal assunto da entrevista foi o relacionamento com Gabi Relacionamento esse que é apontado como um dos principais fatores para a saída de Guilherme Guilherme porém afirmou que ele quer continuar o namoro aqui fora E ele garantiu que o que ele teve com Bianca não passou de um cuidado de amigo Em relação a Vitor Hugo Guilherme também falou Ele disse que Vitor Hugo é muito corajoso e expor que ele é assexual E também ele expôs que sempre teve todo o cuidado do mundo para não machucar os sentimentos de Vitor Hugo E que sempre gostou muito de Vitor Hugo como amigo E que o Vitor Hugo o ajudava bastante lá dentro da casa Em relação a sua participação no plano dos rapazes Guilherme disse em que momento algum ele participou desse plano Na verdade o que aconteceu foi que ele fez um julgamento sobre Mari E isso também levou ou teve peso na sua eliminação Já Guilherme também falou um pouco sobre Pyong E ele disse que não concordava com o jogo de Pyong E que por isso resolveu se afastar e inclusive indicaram ele ao paredão Uma vez que Pyong o ameaçou também tirar da casa A revelação mais feita foi essa Ele pediu desculpas para a família de Gabi E prometeu que vai continuar com ela Obrigado 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 Obrigado.